Oi meninas, bom dia! Mais uma vez de cara limpa, sem maquiagem e super inchada. Não reparem, pelo amor de Deus, porque eu não tenho a sorte de acordar ali. Então, isso, hoje é sábado, dia 5. Daí eu já falei no Pique, porque a gente vai viajar, a gente vai pra Jacobina, que é a cidade onde fica o meu pai, o meu braço, a minha irmã. E daí eu vou lá ver eles, porque a última vez que eu fui lá foi no ano passado, foi em 2013. Então, eu já acordei, já agilizei o lado, já comecei a arrumar aqui a mala que a gente vai usar. Geralmente, aqui, essa mala, como ela é muito grande, em viagens curtas, eu uso pra mim e pra Luna. Então, aqui desse lado eu já coloquei as minhas coisas, e aqui eu coloquei as coisas da Luna. Aqui eu vou colocar, provavelmente, as necessárias, né? Necessária de maquiagem, a necessária da Luna, enfim. Então, eu já agilizei, também já tomei meu banho. Eu esqueci de mostrar ontem pra vocês, mas ontem meu amor trouxe essa sapatilha linda pra mim, olha. Olha que coisa fofa. Linda, linda, linda. Ainda nem coloquei no pé, mas com certeza dá, porque é o meu número. Isso, meninas, agora eu vou tomar café, tá? Pra poder agilizar a questão da viagem. Bem, meninas, esse vai ser meu café, que é o meu suco verde antioxidante. Eu faço com duas folhas de couve, um limão e um pedacinho de gengibre, com 200ml de água. Depois eu bato no liquidificador e couro. Esse suco, além dele ser antioxidante, né? Que serve aí pra combater o envelhecimento precoce, ele dá aquela limpada, assim, no organismo, né? Tipo ontem que eu comi uma pizza. Como eu comi a pizza ontem de noite, eu já compenso com esse suco, porque ele vai dar realmente aquela limpada, vai tirar aquele acúmulo de gordura que a pizza tem. Então é isso. Vou bater o suco e vou tomar. Ele é meu danada. Quem é meu danada? Quem é meu danada? É você. Pronto, meninas, vai dar nove e meia e a gente conseguiu arrumar tudo já. Arrumei a mala, arrumei as coisas da aluna e já tô pronta pra viajar, ó. Vou mostrar rapidinho aqui meu look, ó. Eu tô com uma saia jeans. Essa blusinha aqui de cruz, ó, que por baixo eu coloquei uma regatinha. E atrás ela é meio mullet. Ó, ela é bem fofinha. Então é isso. Agora a gente vai pegar a estrada. É mais ou menos umas duas, duas horas e meia de relógio daqui de Serrinha pra Jacobinha, que é pra onde a gente vai. Beijos até o instante. Oi, gente. Estamos aqui já na estrada. Ó, viajando. Tem meu óculos, né, o high-band tradicional. Eu amo, amo esse óculos. A luna que vai aparecer, peraí. Olha lá o meu docinho de coco. Linda. Mostra o batom pras meninas. Cadê o batom? Ó, ela tá de batom rosa. Lindo. Então, a gente tá viajando. Olha o som do Eterno. Oi, 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 oi. Eu quero amar, né? Tá, tá bom. Esse aqui, ela tá pedindo docinhos aqui, porque o meu amor encheu o carro de docinho. É jujuba, é aqueles amendoinzinhos coloridos. Ele ama essas coisas. Toma, toma. Então, meninas, a gente tá a caminho de Jacobina ao som do Eterno Charles Lebral Júnior. Ó. Tá mais, eu tô escutando. Vou aumentar um pouquinho. Sua festa, você tá comigo. Aproveita e me sequestra. Por favor, quem sou uma cabeça. Sei como termina, mas sei como começa. Ah, gente, maravilhoso, maravilhoso demais. Então é isso. Nesse instante eu gravo mais pra vocês, ó. Beijos. Pra dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele me custa assim. Hoje eu acordei para sorrir, mostrar os dentes. Hoje eu acordei para matar o presidente. Hoje tem que a tela vai dar, eu vou, vai ser perfeito. Eu vou fazer o que você jamais devia ter feito. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela a noite inteira e sempre feliz. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela a noite inteira e sempre feliz. Só não quero acordar. Meninas, olha só o kit de coisas que eu ainda tenho que andar. Pra poder viajar com a Luna, mesmo a Luna sendo já grandinha, com três anos. Aqui eu tenho várias mamadeiras, né? Como vocês podem ver. Um suportezinho de mingau, já que aqui tem leite, sustágio. Então é isso, viu? Viajar com o neném não é fácil, não. Oi meninas, a gente está chegando aqui em Jacobina. Sempre que eu chego aqui me dá um arrepiozinho, assim, uma coisa esquisita. Porque foi aqui que tudo aconteceu, né gente? Foi aqui que eu vivi a minha infância. Foi aqui que eu conheci o meu amor. Foi aqui que a gente se casou. Então assim, foi aqui que eu deixei realmente a minha história, assim. Boa parte da minha história de coisas importantes na minha vida. Como vocês veem, a cidade é muito linda. É uma das cidades mais lindas que eu já estive. Eu amo essa cidade aqui, assim. Ela é muito bela. Ela é rodeada de serras, tá? Olha só, aqui tem uma mesmo bem grande. Porque Jacobina, gente, ela faz parte de um complexo aqui na Bahia chamado Chapada Diamantina, tá? Que é um lugar cheio de cachoeiras, de morros, de montanhas e formações rochosas. Então Jacobina é cheia de ladeiras. É tanto que o meu pai, a casa que meu pai mora, que eu morava, eu falo que fica no céu, assim. Porque a gente fica depois de várias ladeiras, assim. Então é isso, a gente tá chegando, ó. Várias montanhas aqui pra vocês. Música Oi, meninas. A gente já chegou em Jacobina e como a gente chegou praticamente na hora do almoço, já é uma hora da tarde, a gente só chegou e já saiu de novo pra procurar algum lugar pra almoçar. Aqui tá ali minha irmã Helena, minha madrasta, eu, a Luna, o Davi tá ali, meu pai também tá ali na frente. Então é isso. Ai, gente, eu já amanheci com gases. Manhã, assim. Jô, você coloca isso? Não, mãe, mãe acorda assim, todo dia acorda com uma coisa diferente. Aí ela acorda, ela coloca todo bagunçado, pega o celular, vê se tem mensagem, acorda assim. Aí se tiver alguém, né, do lado, assim, no quarto. Aí ela sentada mesmo, assim. Ai, tô com gases. Mentira, que Deus botar isso em casa. Ai, tô com luz de cabeça. Ai, tô com azia. Todo dia tô com a minha vida. Oi, meninas. A gente veio pra um lugar bem lindo agora, depois do almoço, que é um dos balneários aqui de Jacobina. Aqui tem dois balneários, se não me engano. Até porque eu morava aqui eram dois. São lugares onde passam água diretamente da cachoeira. E é um lugar meio que, assim, meio da natureza. Inclusive dá pra ver alguns macaquinhos, alguns micos de vez em quando. Daí a gente sentou numa mesa aqui. E aqui é muito legal de ficar. Porque é, tipo, bem fresquinho, sabe? Bem no meio do mato mesmo, assim. Ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Aí aqui tem... Aqui passa um riozinho. Só que o rio, ele tá bem seco, porque faz tempo que não chove. A Luna se achou ali num parquinho com a Helena, né? Minha irmã. Daí ela tá ali, ficou se divertindo. E aqui tem várias mesas, ó. Bastante gente vem pra cá pra passar a tarde de sábado, de domingo. E a gente sentou numa mesa e vai passar a tarde aqui, provavelmente. É melhor comprar do que fazer, né? Desse jeito. Seis reais. E rende mais nada. Ah. Tem aqui no meio dela pra gente, né? Vai aí. Vai. Vou dar uma volta aqui. Pode ir por trás. Por trás? Será que eu tô falando? Ah, eu estudei aqui. Meninas, olha só que lindo a vista daqui da cidade de Jacobina. Eu tô na parte de cima da casa do meu pai. E dá pra gente ver praticamente toda a cidade. Parece um presépiozinho, sabe? Cheio de luzes piscando. E a cidade toda rodeada de morro. Bom dia, meninas. Manhã de domingo. Domingo dia seis, é. A gente acordou umas oito e meia. Eu já tomei café. E agora eu tô vendo se eu dou uma rodada aí com o meu amor pra fazer uns videozinhos de alguns lugares aqui legais de Jacobina. E se eu fotografo também mais algum look do dia, porque eu de ontem já fotografei. E eu tô aqui, ó, na sacada da casa do meu pai, que é uma área que ele tem aqui. Que dá pra ver praticamente toda a cidade, ó. Jacobina é sempre muito linda, gente. Eu sempre me surpreendo aqui. Pressionante. Olha que lindo! Gente, olha só que lindos desenhos que a minha irmã Eliana faz. Achei muito lindo esse tipo mangá. Bem legal. E ela só tem dez anos. Cara, é Peppa, lana. Tu futucou, futucou até tirar a Peppa. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Inclusive estou tentando tirar a foto aqui com o meu amor, mas está bem complicado E aqui é muito lindo, gente, muito lindo Olha só a vista que vocês estão vendo aqui E aqui a gente está em um dos lados Porque do outro lado, como eu vou mostrar na estante para vocês Dá para ver a parte da cidade toda Daí dá para ver Jacobina praticamente toda, assim, rodeada E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?